A famosa, não, a famosa, 3 vs 3, olha lá quem é a nossa atiradora rapaziada Nossa, eu peguei logo o tanque no novo modo, devastação Eu peguei tanque, será que vai dar bom fazer a play do Milena? Você sabe como funciona né, geralzão aí Sabe né Nanda como funciona, só pegar o cristal e ficar safe De coelhinha De coelhinha Bora, bora Não, é matou É assim ó, matou o bicho, caiu um cristal, você pega esse cristal e corre Já era, é só não morrer mais Não, não tem bicho mais, Iki Não é mais bicho? Ele spawnou no meio, ele spawnou no meio Ah, então esse modo aqui eu não joguei então, o que eu joguei é o antigão então O bom que a gente vai aprender junto agora Eu já joguei Bora Já testou antes, pra não fazer feio Já Olha o tanto de gold que eu tenho, maluco Tem o full build? Confia na calma, vem, 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 vem Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui no meio Aí tem que levar o cristal pro meio ali ou não? É, o cristal vai aparecer aí no meio Não dá ele, peguei aqui, peguei um, peguei um dá ele aqui ó Aí, aí, aí Aí eu entrega aqui no meio? Ou não, tem nada a ver? Esse aí é pra você dar um transporte Ah, beleza, então vamos lá Vamos lá, vamos lá Pega outro, pega outro Isso, boa, boa Pronto, pronto Vai não ter mais cristal Aqui, aqui, aqui ó O Mino full O Mino tá de... Vocês vêm pra play? Vou pegar a Mia ali, hein Aqui, aqui, aqui ó Bora Aqui, aqui, aqui Socorro Não deu, não deu tempo A Mia, a Miazinha Eu tô esperando o Zeke, né? Ah Vou esperar, não Aí, só matar Aí, tranquilão Vou pegar os cristal ali, calma aí Ai, não posso pegar Ah, posso sim Pode sim Quantos você tem? Três? Eu tenho três Calma aí, vou abrir muito Aqui, 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 aqui Aqui, ó Aqui, ó Vamos, vamos, vamos Ela tá sem HP aqui, ó Só pula nela Oxe, ela lutou de novo Boa, boa, boa Boa, boa Inicia, inicia Por que que eu fui pegar a Layla, mano? Mete pé, mete pé Vamos pegar a cristal, né? É, vamos sair Pega o cristal e só corre Ô, Ananda Tá vendo em cima ali no tempo? Ô, Zeke, pega você Porque você é o tanque Beleza Tá vendo? Eu posso vender os itens? Ah, então tranquilo aqui, ó Então, ó Ó o safe do safe, hein, clã, ó Deixa ele, Nanda Deixa ele Eu não vou morrer aqui, não Aqui, ó Não vou morrer, não Vou fazer uma build Pra não morrer E ó, só pegando o cristal, rapaziada Ó lá, lá, lá Peguei tudo Eita, eita E como não é isso? Full build Full HP Eu fiz a build de regeneração Tá vendo, rapaziada? Então eu pego o cristal e saio correndo As caras não vão me matar Eu vou fazer outra regeneração, mano Eu gostei dessa build Quer ver, rapaziada? Ó Aqui, ó Eita Me salva Meu Deus Olha o tanto de cristal que eu dropei, velho Nossa Eu desiste Não, não, não Agora a build tá boa Não, Zeke entregou A build tá boa O quê, filho? Eu tô de hacker Vocês viram? O que que aconteceu aqui? Pega a minha, pega a minha Mata ela Tem quatro cristal Dá os cristal aí Humilde Eu não vou pegar nenhum É nove, guloso Tenho zero Você tá com nove Ih Pega o cristal Aqui, ó Três Pega ele, pega ele Pega ele Doze, doze Vamos voltar pra base Volta pra base, volta pra base Vamos ficar lá na base lá Eu quero ver se eles vão vir roubar Ficar lá na base lá Safe GG Bora Vocês viram o hacker, rapaziada? Aqui Ah, não Mãe tinha escondido É, aqui Aqui, esconde Ó, louco, louco Tá de hacker também Essa minha? É, porque eles enxergam Ah, eu vou morrer lá Dá nada, vai Não, tem que não morrer Vou ficar aqui Ih, GG Não, vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Gostei, gostei Eu peguei a nota de dezesseis, cara Eita Ananda, coloca o zopi aí pra você jogar Pô, senão dá ruim Coloca o zopi, senão dá ruim Gente, quem apoia o vídeo com duas partidas Vamos lá, duas partidas Não vou nem cortar o vídeo Vai ser diretão já Ô, louco Vai ser diretão aí O pessoal vê aí a combi secreta aqui Que eu montei De mago Vou até trocar meu mago Eu gostei do mago ali da Mika Mas eu vou pegar esse aqui, rapaziada Também funciona Ai, que invejoso E funciona E esse aqui eu vou jogar de vingança Pode ir? Só falta aí a Nanda Só bora, hein, rapaziada Bora Zika, tem namorado ou namorada? Eu tenho namorada, mano Tô na Mônica Ziki Ziki Oi Ziki, Ziki Sabe que tank bom você pode colocar? Ah Urano Urano é bom? É, tá full build, né? Ó, agora a gente pegou uns parruda, hein? Eu peguei tank de novo Por quê, mano? O jogo? O que você tem contra eu? Me fala, jogo Você não quer eu pegando kill? Nossa Nossa, mas a Mika vai matar geral, véi É só é lutar Full build, Karina Full build Nossa, o aluno não vai nem clicar na Karina Salve, rapaziada Tamo junto aí Quem veio lá da live, mano Tira o hell, não, rapaziada Hell é uma maravilha Full build ainda Nossa, só alegria Apesar que eu sou ruim de hell, né? Naquela comp Mas aquela comp tá boa, velho Muito boa, mano Salve, Zeke Beleza, mano? E aí, Kratos Salve Tudo bem, mano? E você, como está? Tá bora, hein? Alguém sabe como ganha Essa skin do hell? Essa de gelo? Dá pra você comprar lá na loja Do membro estrela Lá na loja do membro estrela Deixa eu ver lá o time dos caras Eu vou fazer a mesma coisa, então Eu vou montar uma build full regeneração E vou ficar pegando o cristal E só correndo, beleza? Já era Nossa senhora, a minha velocidade Até buga o jogo, velho Cadê o cristalzinho? Cadê o cristalzinho? O que é que é o cristal? Pega cristal, pega cristal Pega cristal Pega cristal Safe O tanque Pega cristal Pega cristal Pega cristal Eu tenho que ao invés de proteger a gente Ele vai, pega a cristal Olha lá, olha lá, Karina, nossa, a Karina é pouca ideia Nesse modo, velho Pega a cristal, rapaziada Mata, mata Dá o cristal, dá o cristal, não, deixa eu pegar Você pegou já Não, não, mas tem dois Os dois tem dois cristais, eu vou chorar Olha lá, pega outro, boa, boa Que guloso Não é, pô, porque aqui, ó, full regeneração Os caras não vão me matar, entendeu Nossa, mano, a Karina é muito quebrada, velho É muito quebrada Nossa, ela tá com uma PT monstra Ela tá com uma PT monstra, velho Sai daqui, sai daqui, deixa eu pegar a cura Deixa eu pegar a cura Eu não tô pegando cura não isso aqui, é a build mesmo Não, a Nanda, ele chegando perto Aqui, 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 cadê, cadê minha Karina? Aqui, Karininha Opa Lagoa Eu quero cura, gente Corre, corre pra base Não, 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 ainda não Não, ainda não Aqui, aqui Calma, calma Falta pouco Nossa, podia jogar só esse modo, né Que importante Pelo menos não se diverte Nossa, mano A Karina é muito roubada, velho É credo, mano Aí, rapaziada Já achamos o mais roubado do jogo aqui pra vocês, hein Falta dois cristal Cês não tem, não? Quer dividir, não? Sério aqui, gente O cara tem minha cura Pode pegar aí Aí meu pet cura, tá ligado? Ah, não, velho Copo de vocês Pega, pega Pega, cristal Mais um Eu vou correr lá pra base Corre, corre, corre Vai pra base Calma, não dá pra Mete o pé, mete o pé pra base Vai meter o pé Eu sou lerna Vai lá, vai lá, vai lá Não, eu não posso morrer, velho Sério que eu vou morrer agora, mano? Nossa, eu dropei todos os cristal Não deu tempo de correr Agora os caras que vai ganhar Nossa, os caras que vai ganhar Não, não dá tempo ainda de a gente pegar Dá tempo, é? Dá tempo, dá tempo Ainda não deu a contagem Mata, mata aqui Isso, boa Pega o cristal Boa, boa Nice Volta pra base Volta pra base Volta pra base Pra voltar Moleque Save, rapaziada Só me posteja Aqui, mais uma killzinha GG, GG Aí O Vodinho gosta, hein, rapaziada Duas partaginhas Eu peguei duas vezes Tank, né? Eu tô triste um pouco Um pouco eu tô triste Um pouquinho, assim Porque eu peguei A terceira dizem que dá sorte, hein? Será, será? Bora, bora mais uma, hein? Vai dar, hein, rapaziada Duas play aí Espero que gostem Que puder likear o vídeo É nóis, rapaziada Tchau, tchau Tchau